Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal, como é que tá as coisas por aí, por aí que tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é terça-feira, vou começar a gravar um vlog do meu dia, da minha rotina, eita escureceu, deixa eu vir pra cá, da minha rotina de limpeza aqui de casa, tô meio descabelada, minha espancelha tá horrível, tô precisando fazer, tirei até o brinco também, porque eu tava deitada até agora, agora é umas 10h40 da manhã, por aí, mas 10h40 não, 9h40, mas eu não acordei agora, acordei faz um pouquinho de tempo, mas o que que aconteceu? Eu levantei, arrumei a lavinha pra escola, ela tá melhor, né, graças a Deus, hoje voltou pra escola depois de quase 8 dias, foi 8 dias, fez 8 dias, segunda, ontem ela nem foi ainda pra escola, aí hoje voltou pra escola, arrumei lavinha, né, de café, Valdo levou ela pra escola, e me deu muita vontade de voltar pra deitar. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, gente, quando eu tô no meu período menstrual, eu não sou ninguém assim, nessa questão de coragem, de vontade de fazer as coisas, eu fico acabada, eu fico acabada. Então, a minha vontade só é de estar deitada, só é de me isolar, a minha ansiedade fica no nível assim, que eu não sei nem explicar pra vocês. Ontem mesmo eu fiz as minhas coisas depois do almoço à força. Então, voltei pra cama, deitei, Valdo deitou comigo, ficou, ele ainda fica fazendo companhia, conversando comigo, eu fui dormir. E ele ficou no celular, que ele tem uns joguinhos que é bom pra memória dele, fica jogando. Aí, quando eu acordei agora, né, ele falou que já ia me chamar, né, porque é nove e meia, ele foi, fez café pra mim e levou na cama o bichinho. Aí, tomei café e falei, Valdo, não, vou levantar, vou gravar, porque eu não gravei mais pra vocês, porque, realmente, eu tô muito sem coragem. Tô sem coragem de aparecer no Instagram, tô sem coragem de gravar aqui pro YouTube. Então, assim, gente, eu fico bem mal mesmo, eu tô sendo bem sincera pra vocês. Mas, o que que acontece? Eu não me deixo, né, assim, me entregar, né, na verdade, eu não me entrego pra ansiedade, pra falta de coragem. Eu procuro, de alguma forma, dar um jeito nesses negócios aí, porque essa coisa de tá jogada na cama, né, deprimida, não é comigo. Então, peço força a Deus e vou seguir, igual hoje. Hoje, a minha coragem tá zero, mas eu não vou baixar a cabeça pra minha ansiedade, pra minha falta de coragem. Vou arrumar minha casinha, eu tenho roupa pra lavar, tenho casa pra arrumar, tenho almoço pra fazer, não sei nem o que que tem ali já pronto na geladeira. Isso tudo eu preciso fazer agora pela parte da manhã, porque quando a lavina chegar tem que ter almoço pronto, não é isso? A casa não tá tão suja, mas tá bastante bagunçada, tem muita coisa fora do lugar. E eu quero colocar ordem aqui e passar um mop bem molhado, com um pouquinho de água sanitária e um desinfetante pra deixar minha casinha um ambiente agradável, super cheiroso. E vocês vão me acompanhar. Tudo bem, né, amiga? Não está bem o tempo todo. Mas é como eu falo, não pode se entregar. Porque esses sentimentos, ansiedade e tal, só quer uma brechinha pra permanecer na nossa vida. Então, a gente tem que ser fortes e corajosas, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, dessa questão de rotina de casa, que eu sempre tô compartilhando por aqui, já desce o dedo no like, curte bastante, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me acompanha também na minha rede social, que é o Instagram, que tá passando aqui embaixo. E o link também tá aqui embaixo. Eu vou mostrar como é que tá a casa agora, pra vocês verem um pouquinho da situação. Eu tava ali no quarto jogada assistindo um vídeo no YouTube. Olha só, pessoal, começando aqui do quarto de lavinha, que não tá tão bagunçado, porque ela dormiu comigo e a Evaldo só tem a roupinha dela. Ó, tá desse jeito. Lançois, curtinho. Eu troquei tudo essa semana agora que passou, acho que foi sexta-feira. Fiquei limpando a casa até de noite, mas zero vontade de filmar, por isso que eu não mostrei nada pra vocês. Aí, aqui, ó, na sala tá desse jeito, tá vendo, ó? Olha. Aí, deixa eu fechar aqui a porta do quarto, que eu tava assistindo o vídeo no YouTube, aí tá tocando música, vai que dê direitos autorais. A sala tá desse jeito, vou passar uma vassoura, uma vassoura não, um aspirador no chão, um mob pra colocar meu tapete, aí vou passar um paninho aqui no painel, na mesa, ó, tá tudo fechado. Tô falando pra vocês, tudo fechado até. A janela lá do quarto lá, eu vou abrir essa janela toda. Aí, a cozinha tá assim, ó. Esse aqui foi o pão que a Evaldo ajeitou pra tomar café. O fogão não tá sujo. Ó. Aí, tem prato pra lavar aqui, que vocês sabem que eu tô lavando prato aqui ainda no tanque. E aqui, ó, lotado de roupa, eu vou separar, porque tem nem só aqui. E tudo eu vou jogando aqui dentro. Aí, vou separar e vou bater umas roupas. E o banheiro não tá tão... Não tá tão sujo, não. Eu vou só fazer uma manutenção. Deixa eu mostrar o quarto aqui pra vocês. Vou só baixar a TV, porque como eu falei, tu tava assistindo vídeo, aí tu tá tocando música. Tem o meio de direitos autorais, peraí. Olha a bagunça desse quarto, gente. Misericórdia. Aí, a televisão da sala, eu acho que eu já falei pra vocês. Tá aqui, ó. Tava assistindo vídeos. De faxina, pra me animar. Esse tanto aqui de roupa foi que quebrou um cabide do meu guarda-roupa. Aí, vou arrumar a cama, deixar tudo organizado. Tirar isso aqui, que foi o meu café da manhã. Então, gente, é isso. Eu vou colocar logo roupa pra bater, que vai, né, cheio no tanque. E vou ver o que tem na geladeira, que eu já adianto o almoço. Enquanto eu vou organizando, né, os quartos. Venho organizando de lavinha, que não tem nada pra organizar. Só passar um aspirador imóvel, depois o meio é uma sala. E no final, depois do almoço, a cozinha, tá? Vocês vão me acompanhar aí. Uma passando força pra outra e simbora. E no final, depois do almoço. 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 Yo I think about others way before myself, yeah I guess that's why I feel like I go through hell, damn Wasting time on your dreams instead of mine, yeah Bout to turn this franchise around on a dime, man It's all about finding your right state of mind It's all about turning the worst into fine It's all about time and the work and the climb From the thirst we will rise, I'm immersed in this life Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Tchau, tchau 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 para o desânimo. Então, vou mostrar para vocês tudo organizado, tudo tão cheirosinho, não foi faxina nem nada, foi uma organização, mas já fez uma total diferença aqui em casa. Olha, eu vou começar mostrando o quartinho dela, ali está a roupinha dela que ela foi para a escola. Passei um mopizinho, aqui mesmo eu não limpei porque rolou faxina sexta-feira, então, não tem bagunça nem poeira acumulada demais, não. Aí aqui o cantinho do café, passei um paninho, para deixar tudo limpinho, limpei até aqui os quadros. Vocês sempre me perguntam de onde são esses quadros, gente, é de uma loja chamada, acho que é lojão da utilidades, eu comprei numa cidade chamada Mamanguape, que eu sou daqui da Paraíba, já faz um tempo, viu? E essa parede aqui foi eu mesma que fiz, vou deixar até aqui linkado o vídeo que eu faço aqui essa pintura que eu simplesmente amo. Aí aqui na sala também passei um mopo ao brilho do chão, coloquei meu tapete, que está precisando ser lavado, abri essa parte aqui do meu sofá, meu sofá é lá da Utilar, né? Vocês sabem, também estou deixando o Instagram deles passando aqui embaixo, joguei essa minha mantinha aqui, só para dar uma mudada, e também, como eu falei lá no Instagram, estou precisando, gente, comprar capas de almofada e uma manta grande, que possa cobrir pelo menos metade do sofá, que essa minha já está velhinha, tem a idade do meu outro sofá que eu passei para a minha sogra, acho que uns 5 anos, então, assim no vídeo não parece que está tão acabadinha não, mas está, viu? aí aqui na mesa, passei um pano com álcool, aqui também eu limpei, limpei painel, para tirar a poeira, e aqui na cozinha e na lavanderia ficou assim, lavei todas as roupas, nem mostrei para vocês, mas já coloquei no varal, olha, dei uma geralzinha aqui no fogão, na pia, eu não mostrei tudo tão detalhado, nem parei para falar com vocês, porque eu fiz uma organização até rápida, ó, limpei aqui também, dei uma lavada nesse meu potinho de biscoito, coloquei mais biscoitos, desse daqui de limão, que é da Marilã, uma delícia para tomar com café, já já vou tomar, vou ver até se tem café ali na garrafa para eu passar, comer um biscoitinho, que eu já estou com fome, aí a lavanderia está assim, tudo organizadinho, e o banheiro também, que eu só fiz mesmo, dar descarga, jogar água sanitária, botar o lixo para fora, para ser um produtinho para tirar as bactérias, não está tão sujo, mas amanhã eu já vou lavar, se deixar eu lavo um dia, sim, um dia não, mas tem dias que eu estou um pouquinho mais de falta de coragem, então eu deixo para lavar, né, assim, duas, três vezes na semana, e é isso, meu povo, eu vou me despedir de vocês, espero de verdade, vocês tenham gostado do vídeo, só vou ficar, como eu falei, devendo a organização do meu quarto, mas no próximo vídeo, eu vou trocar os lençóis e a cortina que está precisando, e eu gravo para vocês, desculpa aí a minha ausência aqui do canal, comentem aí o tipo de vídeo que vocês gostam de assistir, porque às vezes me falta também ideia, como eu já estou assim desanimada, aí eu acho que vocês estão gostando dos vídeos, coloca besteira na cabeça, tá, então é isso, compartilha aí com quem gosta desse tipo de conteúdo, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações, vem fazer parte da família, um beijo minha gente, e até o próximo vídeo, tchau!